Bora lá! Vamos lá! Salve da mão! Tá bonito, galera! A galera de Natal é Soul! Sota com o jogo! A Fernanda leva, um depois do outro! Vamos mudar! Joga o calcanhar lá atrás, ó! Puxa! E volta! Vamos alugar mais uma vez! Puxa lá atrás! Eclisa! O outro! Tá bonito, ó! Olha a mão! Galera de Natal! Tem dança do menino 607 aí! Na lateral, joia! Esquita e ao outro braço! Puxa! Puxa! Joga lá em cima! Puxa! E traz o braço! Tá bonito demais, galera! Coreografia! Vamos alugar o tronco! Gira a cintura! Puxa! Gira nos pontos! Gira nos pontos! Puxa! Para de novo! Estica lá em cima! Flexiona! Saia na lateral! Na lateral! E a mão na lomba! Vem pro meio! Cai no mar! Vem pro meio! Abre! Puxa lá atrás! Estica o braço lá atrás! Na soma de lomba! Ó! Puxa! Lúcia! Puxa lá atrás! Política! Galera dos téticos! Tá! Puxa lá atrás! Galera dos téticos! Puxa lá atrás! Puxa lá atrás! Leia! Ta lindo de marcar! Galera de Lá atrás! tou, Puxa lá atrás! Puxa aí! Puxa lá atrás! Instinta tudo, tudo que tem isso em cá Alonga Caninha agora Forta, lá embaixo Isso, caninha Aquecer pra caninha, dá pra o máximo Vai girando no local Respira Lateral Cada pernista na lateral Dá uma viradinha mais forte do chão Pula Lateral, lateral Direita Esquerda Dá um pulinho Lá dos, mão Vindo Galera do centro Vamos passar mais um pouquinho Vamos lá, vai fila Galera de nada Joga Joga Ele é o 25, do lado do alto Sinto o pelo Toca Tá bonito de vai Seguindo a nova calma Zira Zero Zero Algo E no, 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 e no! Pronto, tá minha Tá aí, tá minha Vamos dar a mão Vamos passar a mão um pouquinho Vamos 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 Gira Gira Toma Menina, acerta Liberou Repete Tem alguém cansado aí? Tau de lindo Puxa lá atrás Relaxa e me encanta Quem é outra música? Quem é outra segunda música aí? A prata Não A galera de Natal é fácil Respira Tomia Quem quer outra música? Vamos fazer outra música Bora Respira Lá Lá Joga Joga Corta dois Ó E bate Olha Lateral Lado Bate Cuidado para não bater o colega Vamos fazer Lateral Direita Inquerra Lado 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 Dois Vem Dá um chute lá na frente Lá Joga 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 Dá um burro Lá na frente Cadê a galera do Menina certa? Quem quer bater no pato é esse maior! Surta, empurra! Surta, dá um burro! Lá na frente, lateral! Joga! E desce! Caminha! Vai, silencio! Contador, flexiona, bate! Flexionando! Mão na pintura e bate! Flexiona para trabalhar a força! Bora! Continua! Acelera! Tampulito, viva, galera! Flexiona! Joga! Tampulito, viva, vai! Tampulito, viva! Tampulito, viva, vai! Lembra do calcanhar? Puxa! O sol taquei que mas não vai impedir essa galera pra desinhar! Ciga bem! Toca no joelho aí! Jardim! Puxa! Puxa! Vira! Virei esquerda! Puxa! Conta a 10 e bate! Piqueiro! Puxa! 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 Respira, lateral, lateral, para no meio, quebra a cedura, quebra, 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 lado. Ó, só mais de novo pra finalizar, certo? Ó, só mais de novo pra finalizar. Ó, só mais de novo pra finalizar. Ó, só mais de novo pra finalizar, beleza? Ó, só mais de novo pra finalizar. Desce, para, anda direita e vem de girar, aponta, aponta para frente, lateral, vem para frente, gira no meio, desce lá para trás, poder, quebra, lateral, anda, parou, desce, lado, babou, na lateral, de novo, desce, conta dois, desce, dois, de novo, para e quebra, parou, acabou, desce, desce, conta dois, repete, lá em cima, desce, pare, conta dois, de novo, chuta, aponta, lado, frente, Vem para frente e desce, gira, lá para trás, olha para trás, quebra, lateral, olha assim, só virar, desce, Tava, de novo, mexe, conta dois, vai lá para trás, respira e vai, desce, lado, desce, de novo, desce, conta dois, lá para trás, gira, para trás, gira, pá, no meio, e fica, loca, gira na lateral, quebra, quebra, fica, loca, para trás, aperta, E vai! Valeu, galera! Essa é a galera disponível de Natal! Obrigado! Boa salva de palma! Agora, professor, você vai participar daqui a pouquinho da premiada, né? Com certeza! Ele vai estar em cima do trio, a gente vai na galera, quer dizer, todo mundo lá, hein? Queira medida certa, faz barulho! Atenção Natal, até pouquinho a nossa caminhada já está quase preparada pra começar, lembrando que a caminhada vai até o hotel Resmaros, mas o evento vai até meio-dia, ou seja...